Antes da Copinha começar, eu tinha falado pra vocês que a Copinha não podia ser o argumento final pra nada, assim. Nem pra taxar um jogador de bom, nem pra taxar um jogador de ruim, nem pra promover um jogador, nem pra dispensar um jogador. A Copinha, ela é muito específica, porque ela é jogada num momento onde não tem futebol profissional, então assim, você tem uma relação maior ali do torcedor que não acompanha a base ao longo do ano, mas acaba vendo o jogo do seu time e acaba tirando algumas conclusões que são rasas. E o futebol não é feito de conclusões rasas, o futebol ele precisa de profundidade. Por isso que não é o torcedor que toma decisões, sabe? Por isso que um clube que se preze ali pelo profissionalismo, ele tem que ouvir o seu torcedor. Mas ele tem que ouvir análise de desempenho, tem que ouvir comissão técnica, tem que ouvir direção de futebol. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vê esse time do Atlético, a gente fala, ah, o Juninho tem que subir, o Pierre tem que subir, o Chiquete tem que subir. E vários eu concordo, tá? Eu acho que é uma geração muito talentosa. Começando no gol, você tem um goleiro nível Europa, não é à toa, que já passou por clubes relevantes no continente europeu. Eu acho que isso ajuda a entender a maturidade do Gabriel Pereira. A maturidade pra se posicionar bem, a maturidade pra ser um cara que influencia em resultados. E eu sempre vou falar isso pra vocês. Um goleiro, quando ele é foda, ele influencia em resultados. E o Gabriel, ele influencia em resultados. Então vai pra defesa, que tá longe de ser uma defesa conceituada, uma defesa com moral no clube. Você vê a copinha que o Arthur Zanella tá fazendo? Grande demais. Grande demais. Com bola saindo de pressão, conduzindo a bola bem. Bem nos enfrentamentos, bem nas antecipações. Não é um zagueiro que a gente não tem no principal. Não é um zagueiro que a gente não tem no principal. Vai ser promovido? Não sei. Mas faz uma copinha de um nível muito alto. No meio campo, você tem duas joias, né? Já jogaram até no principal. Muitos acreditam que deveriam estar no principal. Eu também. Que é o caso do Pierre e do Juninho. Juninho de intensidade, chegada à frente. Em muitos momentos jogou como meia nessa copinha. O Pierre mais ritmista. Elegante. Precisa melhorar um pouquinho sua parte defensiva, mas... Controla muito o jogo quando tem a bola. Chama a bola de minha amiga. E há o que falta na equipe principal. Aí você vai mais pra frente e você também encontra jogadores muito talentosos. O Danielzinho, com futebol de rua, um contra um. Habilidoso. Sabe jogar por dentro, sabe jogar por fora. É meia, é ponta. Desequilibra através da sua habilidade, mas é um jogador leve. Você encaixa em todos os contextos. A mesma coisa pro Juan Torres. Você tinha o Renan Viana, que acabou indo pra seleção, mas um bom finalizador. Você tem o Chiquete, que eu acho um cara talentosíssimo. Inteligente, sabe ocupar espaço, sabe aproveitar ali as diversas situações que o jogo oferece. E tem outros vários. Alguns mais jovens, como é o caso do Léo Dereck. Alguns mais coadjuvantes, como é o caso do Vitor do Carmo. O Ataíde é outro, que teve quase no principal, depois recuou um pouquinho. Então assim, individualmente. E a Copinha, ela é uma competição individual. Ela é uma competição pro jogador também. Chamar atenção e subir alguns degraus ali na hierarquia que o clube tem. Eu sinto que o Atlético, ele vai muito bem nesse sentido. Ele tem um treinador foda. O Juca tá se mostrando um treinador de um nível muito alto. E o Juca especificamente, eu tô levando em consideração só a Copinha. Que é o primeiro trabalho dele mais significativo desde que chegou ao Atlético. Mas, um grande treinador, ele tem que melhorar os seus jogadores a partir do contexto. E o Juca, ele vem fazendo isso. Os jogadores são melhores na mão do Juca. O Juca, ele controla muito bem o contexto. Ele entende muito bem o jogo. Ele conversa muito bem com o jogo de futebol. Por isso que o nível é tão alto. Ele não ignora o que o campo fala. O campo tá pedindo um ataque de mais mobilidade, o Juca bota. O campo tá pedindo um jogo mais físico, o Juca bota. Se Deus quiser, o Juca vai ser um membro da comissão do Paulo Turra. Porque eu acho que tem muito a oferecer. Muito nessa questão de ser um time da Copinha mais camaleônico. De ser um time da Copinha que se adapta mais a cenários diferentes que o jogo ele te proporciona. Mas eu não tô aqui pra falar sobre personagens específicos. Eu tô pra falar muito do que aconteceu com o outro Grêmio. É uma vitória que pode ser uma vitória marcante pra empolgar aí o time ser campeão. E seria muito legal ser campeão da Copinha. Começar o ano com um título como esse. Mas uma das vitórias mais marcantes desse ciclo vencedor que o Atlético tem foi uma reviravolta contra o Grêmio. Foi uma remontada contra o Grêmio. E foi um jogo que marcou muitos torcedores, né? Eu tenho uma tatuagem, inclusive, da narração do gol do Nicão desse jogo. Porque foi o jogo onde mais se mostrou... Compaixão à camisa. Amor à camisa. Credibilidade no projeto. E esses carotos mostraram isso tudo. Que eles estão no Atlético não por estar. Eles estão no Atlético pra crescer no Atlético. Pra serem fodas no Atlético. Nem todos vão virar. A gente sabe disso. O Atlético, inclusive, vem tendo uma dificuldade muito grande de fazer a transição. Mas o comprometimento de lutar como eles lutaram por essa classificação. Lutar como eles vêm lutando por essa Copinha. Às vezes com chuva. Às vezes com sol pôs quente pra cacete ali no interior de São Paulo. Às vezes com erro de arbitragem contra a gente. Quando a gente fica com menos um. Quando a gente tem um pênalti marcado contra. Eles nunca desistem. E o João Vitor. Que eu acho que é um dos jogadores mais potencializados pelo trabalho do Juca. Ele falou algo muito interessante depois do jogo. Ele falou. Um dos pilares do Atlético é a raça. E sempre que eu for jogar com essa camisa eu vou ter raça. Então a gente sempre fala, né. Os jovens eles têm que aprender com os mais velhos. E eu vou falar algo contrário. Agora os mais velhos têm que aprender com os jovens. O comprometimento que esses garotos eles mostram com a camisa do clube atlético paranaense é gigante. Repito. Muitos merecem subir. Muitos deveriam estar no elenco principal. Outros talvez mereçam ser emprestados pra jogar em um contexto diferente do contexto de base. E se adaptar e ter uma carreira foda. Torço muito pra que vários ali dêem certo. Consigam destruir. Mas mais do que isso. O trabalho de base no clube atlético paranaense ele vem sendo muito bem feito. Porque além dos jogadores serem bons. Dos jogadores entenderem taticamente que eles precisam ser fodas ali. Eles respeitam a camisa. Daqui pra frente eu não sei nem quem a gente pega. Eu vou tentar acompanhar em live e tudo mais. Vamos ver se o contexto ajuda. Mas esses caras eles conquistaram um verdadeiro fã. Não pelo futebol. Vários ali eu admiro pelo futebol. Outros nem tanto. Mas pela maneira como se lida com a camisa do clube atlético paranaense. Só se veste por amor rapaziada. Essa camisa só se veste por amor. E esses caras mostraram muito amor a camisa. O que não é algo obrigatório. Mas quando vem é muito legal de sentir.